Oi, meus amores, boa tarde. Hoje é quinta-feira. Eu fui dar uma consulta médica, levar meus exames. Na volta passei ali no supermercado para comprar umas coisinhas que eu vou mostrar agora para vocês. Coisinhas de produção. Espero que vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou mais calma. Vou mostrar para vocês as coisinhas que eu comprei. Eu comprei cinco garrafinhas, liguei os orelhos. Comprei dois bucambé, leite, que está acabando, porque eu tenho em casa. Comprei três pacotinhos de bis na gueto. Comprei dois sucos de frutas. Às vezes, à noite, a gente quer lanchar e não tem um super bom. Um da isha e um da fruta. O da fruta é de pêssego. Um da isha e de abacaxi. Comprei batata, banana, cebola. Comprei um pacotinho, porque não tinha inteiro. Vou colocar um pacotinho de couro e um pacotinho de brócolis. Comprei um aipim, que daqui a pouco vou limpar. Tomate. Essa caixinha estava R$ 9,90. O outro, por quilo, estava R$ 10, quase R$ 11,00. Comprei maçã. Estou sem maçã. Comprei para fazer salada, chicória. Eu gosto muito de salada. Chicória é corta bem fininho. Ela é muito boa e ela é mais forte que ao passo. Ela faz bem. Comprei uma melancia dave, que é docinha. Comprei um briochezinho da Aderri. Autêntica receita francesa. Eu gosto muito dessas coisas. Comprei da Pampo. Eu comprei um gibriorco. Um pãozinho da Pampo. Eles são bem assim. Agora esse pãozinho. Comprei da Pampo de Pampo de Pampo de Pampo de Pampo de Pampo de Pampo. Comprei também uma receita francesa, pãozinho de leite. E esse aqui, que é da minha irmã Marta, que eu amo. Esse aqui eu amo. Esse aqui, quando apareceu, eu comi tanto leite. Agora comprei de novo. Aí passei ali na casa de temperos. Comprei amendoim já torrado, moído, para fazer os cajuzinhos. Um docinho da festa da minha filha. Ela vai fazer aniversário domingo, segunda-feira. Mas ela vai comemorar no domingo. Ela vai fazer um churrasco para a família. Comprei um 100 gramas de alecrim. Quebrei o vidro cheio de alecrim. Comprei esses amendoim que eu vou torrar para enfeitar os docinhos. Vou fazer os docinhos dela na quinta-feira, na sexta. Porque a testinha dela vai ser domingo. Ela vai fazer os churrascos. E convidou toda a família. Então, nós vamos explicar algumas coisas para preparar. E os docinhos da minha filha. Então, é isso, meninas. Nessas comprinhas aqui. Essas eu estou com a nota aqui. Eu gastei 274 reais. Fora esses riqueiros do amendoim. Fora esse aqui. Comprei essas coisinhas aqui. Que é mais pão, né? E legumes. A única coisa diferente aqui. Eu comprei duas caixas de suco. O resto é legumes e tudo. E pão. Eu gastei 274 reais. Eu comprei no mercado aqui em frente de casa. Porque a minha doutora já passei ali. E o que eu gastei foi isso. E as minhas comprinhas de reposição para a semana. É seguida essa semana agora. É até a semana do aniversário dela. Que aí nós vamos estar indo muito para a casa dela. Para fazer alguma coisa. Para ajudar. Então, eu passei aqui para vocês. Para agradecer todas as palavras. De conforto que vocês me deram. De incentivo. De ânimo. Todas as palavras de amor. Que vocês mandaram para mim. Naquele dia. Então, depois que eu postei aquele vídeo. Falando, botando para fora. Tudo aquilo que estava me sufocando. E não estava bom. Então, eu quero agradecer a vocês. Todas. Olha, foi muita mensagem linda que ficou para mim. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de cada um. Não vou desistir no canal. Recebi alguns. Alguns. Alguns seguidores. E. Fiquei feliz. Porque uma pessoa. Que a nossa me deixa feliz agora. Passa um mês. Dois meses. Não vai entrar em mim. É que. Me avalou um pouco. Porque eu já estava com muita coisa engasgada. Não tinha que falar, né? Mas eu estou melhor. Agora eu vou melhorar. Porque eu ando passando mal. Fazer o calor. Minha doutora disse. Gatorade. Vai me fazer muito melhor. Aliás, tem um aqui que não era. Gatorade não. É da marca. É. Power. Power. Adi. Olha lá. Esse aqui é da marca. Eu acho que esse aqui. Para trás do meu caminho. Porque. Eu tinha pego. Só cinco. Tem seis. Alguém pegou. Eu vou falar. Então é isso. Estou mais calma. Eu também tinha parado um pouco. Umas com a mãe. Meus remédios para depressão. Isso me deixou mais agitada. Enquanto tudo veio para a minha cabeça. Mas eu agora também. Vou fazer um videozinho dessas comprinhas para vocês. Eu tenho uma laja da limpeza quase pronta. Parei com a cabeça tirada, né? Então depois eu vou postar esses. Eu vou mostrar aqui a vocês. Joritinha. Abaixar a câmera. Como vocês verem as comprinhas ali na mesa. Olha. Está tudo ali na mesa. Tem umas flores ali. Que eu nem esvaziei a mesa para colocar minhas compras. É tão pouca coisa. Está vendo? Tem ali. Tem até o coletador que está aqui. Eu vou fazer assim. Até agora. Não precisa mais. Mas eu faço. Olha. 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 Então é isso, meninas. Um beijo no coração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Nossa Senhora cubra vocês com âmbito sagrado. Que a paz. Alegria. Que a vida de vocês seja repleta de saúde. Um beijo no coração. Obrigada por tudo que vocês me disseram. Muito obrigada. Me fez bem. E vamos que vamos. Estamos juntas. Vamos. Com Deus tudo nós podemos. É... De mãos dadas nós podemos tudo. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.